Eu não acho que nós dois vamos pra cabia, hein? Eu acho que vai dar a Luciana e a Gabi. Eu também acho. Nós, na vida, não seremos um par. Porque eu estou muito estourada, você é muito mais quieto. Mas no jogo, sim, porque daí seria um equilíbrio pra mim. Matematicamente, eu e Arthur podemos sim ser um par ideal por conta da estratégia de jogo que nós estamos usando. Então, também, a gente tem que ganhar esse jogo. A gente tem que, tipo, quebrar a cabeça de madrugada, durante o dia, abrir mão de algumas coisas pra que a gente venha, tipo, ganhar esse jogo. A gente tá aqui pra isso também. Tem que aproveitar o momento. Eu não acho que eu e a Andressa podemos ser o par ideal. Mas exatamente por isso que a gente optou por ir junto. Porque nós já mandamos três casais por questões de afinidade, né? Que a gente achava que poderia ser. Vamos hoje torcer pra que dê tudo certo. Hoje o almoço foi incrível. Nossa. Venha mais vezes. Um ambiente mais tranquilo, uma comida ótima. Nossa, top. Ficou saudade de um camarãozinho ali. Parou mais vezes. Vamos ganhar as provas pra isso. Com certeza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.